Hoje, eu o liberto das correntes que prendem as suas mãos. Jeremias, capítulo 40, versículo 4. Você estava na praia, acorrentado. Você é um prisioneiro fugitivo. Por quanto tempo foi escravo? Cinco anos. Qual é o seu nome? Ben-Hur. Minha família foi uma das mais respeitadas de Jerusalém. Mesela, sempre será meu irmão. Eu sou só um órfão que a sua família acolheu. Até os romanos chegarem. Alguns bestas enfrentarão a crucificação. Provocarão Roma. Amem seus inimigos. Deus é amor. Ele tem um plano pra você. Então, o que me torna diferente de um escravo? Por que não perguntar Deus? Então, fomos traídos. Pelo meu próprio irmão. Sabe que não fizemos nada errado? Roma clama por sangue. Eu tenho que dar esse sangue. Para onde eu estou levando? Obrigado. Você faria o mesmo. O mundo onde vive pertence a Roma. As leis deles. Prepare-se para o impacto! O poder deles. Não dá para enfrentá-los nas ruas. Minha família merece justiça pelo que aconteceu. Você deveria ter ficado longe. Devia ter me matado. Eu vou matar. em breve. Na busca pela vingança, um homem conheceu. Está se divertindo agora, irmão! O caminho. Foi a fé que manteve você vivo. Jesus foi gentil com você quando ninguém mais foi. Vai, vai! Tem outro jeito. A minha vida eu entrego por minha própria vontade. Bem-Ur. Breve nos cinemas digitais em 3D e 2D. E aí